Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, meu nome é Thiago Gomes, eu sou músico e atuo como pianista, diretor musical e produtor. Aqui no meu canal você poderá encontrar um breve registro do meu trabalho, incluindo os diversos projetos em que atuo como instrumentista e projetos que desenvolvo como produtor e diretor artístico. O lindo é justamente essa ideia maravilhosa, tem que ser músico mesmo para cuidar de tudo isso, né? O Thiago, esse pianista maravilhoso. Inscreva-se e acompanhe os vídeos que aqui são postados. Visite também minha página no Facebook e meu website. Obrigado. 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 Obrigado.